Demorei, porque tava no Palácio da Alvorada com a Keila, acabamos de chegar aqui em casa. Tomei um banho e vim aqui fazer a live, espero que seja rápido, pra eu poder namorar com a minha cremosa ali. Pessoal, essa live talvez eu queria ter com vocês antes das eleições, mas por prudência e também pra não ser mal compreendido, decidi deixar pra depois das eleições, até pra não ser acusado de tentar usar isso como um mecanismo de favorecimento pessoal. É, indo direto ao ponto, né? Eu tenho 22 anos de conversão, converti no ano 2000, tenho 20 anos de ministério, por assim dizer, não, 21 anos de ministério, né? Eu já me converti trabalhando. Era gerente de uma loja de tatuagem, fiz muito show de rock'n'roll, evangelístico, né? Fiz muito barulho aí, evangelístico por Brasília, pelo Brasil afora e por aí vai. Então, eu tenho 21 anos como missionário urbano, posso dizer assim, e 12 a 13 anos, que é a idade da Igreja Vivo Porti, né? A mesma idade dela é a idade que eu tenho de pastoreio, 12, 13, 14 anos no máximo. Sou um líder intenso, né? Nos meus valores, na minha entrega a Jesus e isso talvez ajuda ainda mais, né? O meu cansaço ou o meu adoecimento psíquico, né? Por assim dizer. Mas eu chego agora, nesses 20 anos de conversão e mais de uma década de pastoreio, extremamente cansado, sabe? A mente exausta, sabe? A mente cansada. Sem conseguir encontrar ali o ponto da renovação. Eu tenho algumas percepções pra compartilhar com vocês, né? A espiritual, a humana, a relacional, a ministerial. Inevitavelmente é um cansaço natural, né? Eu sou o plantador da igreja. Mark Driscoll fala isso, né? Que o pastor plantador e a igreja plantada são a mesma pessoa por mais de 10 anos. E isso adoece, né? O plantador de igreja. Então, muitos anos você tá solitário na plantação. Não há limite entre o seu dinheiro e o dinheiro da igreja, da plantação. Você se mistura emocionalmente, né? E na visão, né? De plantação de igreja de Mark Driscoll. Isso aí vai levar uns 10 anos, mais ou menos, pra desmembrar. Pra igreja entender, se posicionar, amadurecer. E dar paz a esse pastor plantador, sabe? Desconectar e reagir, depois de 10 anos. Honrando a vida dele e, de alguma maneira, retribuindo tudo que ele fez como o agricultor daquela obra. Então, o plantador de igreja, o pastor pioneiro, é o agricultor da igreja, sabe? Os primeiros anos, ou a primeira década. É de uma entrega desgastante. Humana, mental, relacional. Sacrifício da família, sacrifício financeiro e por aí vai. Então, pra você ter ideia, né? Parte do... Quando eu fazia ministério itinerante, parte dos recursos desse ministério itinerante, eu investia na igreja local. Então, muitos anos da Vivo Por Ti, eu também a levo nas costas financeiramente, né? E isso exaure, sabe? Cansa absolutamente. Por quê? Porque eu não tô abrindo uma empresa. Sabe? O objetivo de um pastor verdadeiro, um pastor plantador, não é o lucro de um empresário. Não se trata disso. Mas, inevitavelmente, o desgaste vem. E se você não tiver onde renovar esse seu cansaço, muitos de vocês só me conhecem por confrontar pastores. Mas meu primeiro projeto com pastores, que se chama Missão Imersão, é um projeto pra cuidar de pastores em burnout, depressão, e por aí vai. Tem um livro que eu sempre recomendo, né? Os pastores amigos que enfrentam esse tipo de cansaço, que é Andando de Tanque Vazio. Um livro do Wayne Cordeiro, né? Então, ali ele vai falar das estatísticas, que mais de 70% dos pastores abandonam o ministério. Mais de 50% deles julgam não ter um amigo próximo. Mais de 80% diz que o ministério afeta negativamente suas famílias, problemas financeiros sem fim, problemas com a liderança e por aí vai. Então, é normal esse desgaste. É normal, natural, esse cansaço. Até porque Deus não está trabalhando com anjos, né? Deus está trabalhando com seres humanos. E como seres humanos, o pastor é semelhante a qualquer um outro. Desgasta, cansa e por aí vai. Então, se os verdadeiros pastores tivessem os mesmos privilégios dos falsos pastores, como bem disse o apóstolo Paulo ao escrever aos corintos, né? Ele diz, Quem não planta uma vinha e é o primeiro a beber o vinho. Quem cuida do rebanho e não usufrui do leite e da lã desse rebanho. Paulo estava desabafando o coração, né? Porque ele planta a igreja de Corinto, viaja e quando ele volta, agora ele é considerado um falso apóstolo, perseguido pelos falsos mestres. E a igreja que ele plantou sustenta financeiramente os falsos pastores e despreza ele, né? Ele diz, acaso só eu não tenho o direito de parar de trabalhar e ter uma esposa junto comigo? Então, assim, o problema não é novo, o problema é antigo, natural o processo de plantação. Mas eu estou aqui para ser bem honesto, né? Com vocês. E da todos os motivos, né? Que me trazem até aqui. Então, não estou desistindo do pastoreio, não estou desistindo de Jesus, não estou desistindo de pessoas, não estou desistindo da obra, mas inúmeros fatores me trazem ao momento de profunda reflexão, exaustão, decepção em alguns aspectos, né? Mas isso é secundário. E eu pedi um ano de afastamento remunerado da igreja Vivo Porti. Hoje, eu não sou no estatuto, né? Isso também eu venho pregando e revisitando nos últimos anos. Se você quer descobrir se uma igreja é séria, veja se o pastor é o presidente vitalício daquela instituição. Então, por causa do projeto político, eu tinha que fazer isso. Mas aproveitei o projeto político para já mandar esse recado para a igreja Vivo Porti. Eu não sou dono da igreja Vivo Porti. A igreja Vivo Porti não é uma empresa. Ela não é uma empresa familiar. Eu não sou dono. Se um belo dia eu for reprovado como um pastor ou me afastar do presbitério, a igreja tem que ficar sobre a liderança de outro pastor aprovado. E não da minha esposa, de um filho, de um parente, de um irmão. Coisa comum que os pastores fazem. Então, quando eles se afastam do ministério, eles entregam a igreja a um parente. Porque a igreja se porta como negócio pessoal do pastor. Então, eu aproveitei todo esse momento do meu projeto político também para mandar esse recado. Hoje, eu não sou o presidente no papel, no estatuto da igreja Vivo Porti. E nem sou também mais do hub social. Me desconectei juridicamente das duas instituições. Então, eu pedi um ano. Vou congregar na igreja Vivo Porti. Quando eu estiver em Brasília, é a igreja que eu vou criar meus filhos. Os pastores que estão me substituindo são pastores sérios. Mas é a igreja que eu mais servi. E esse momento que eu estou vivendo, que eu preciso refazer algumas questões, eu não vou conseguir refazer, sabe? Me refazer na pegada do ministério como eu levo. Eu tenho que dar uma brecada em muitas coisas para poder ouvir o Espírito, reorganizar a minha mente, minha vida e entender o que Deus quer de mim e como Ele quer de mim a partir de 2023. Então, eu não vou estar liderando o púlpito da igreja Vivo Porti. Estarei lá como irmão, como membro, como um líder da igreja, mas não estarei no púlpito dela durante o ano. Quero me reciclar, me refazer, ok? Então, não estou desistindo do pastor aí. Então, eu peço a vocês, tanto os que congregam na Vivo Porti, como os que congregam nela de maneira virtual, que não se afastem dela. Eu estou lá, é a minha casa de fé. Deus a estabeleceu a partir da entrega, do sacrifício da família Silva, mas precisamos ser amados nesse um ano, sabe? Então, os pastores que ficam, como eu disse, são sérios, pregações cristocêntricas e bíblicas. Então, não se afastem da congregação ou nem neguem o apoio financeiro que vocês davam a ela. Pedir essa licença remunerada, eu não sei como vocês vão reagir a isso, mas se vocês se afastam da congregação, há um prejuízo também estrutural na missão que ela carrega. Então, hoje, o plano de saúde dos meus filhos, inclusive do João, o autista, é pago pela igreja e uma prebenda também ministerial, um salário pastoral. Então, eu pedi que me amassem, sabe? Vou sentar um ano para ser ovelha e queria ser amado, né? Os anos de entrega e sacrifício que eu fiz por ela, se ela conseguir se manter financeiramente sem que eu esteja no púlpito, creio que sim, falei isso para os pastores, se a igreja Vivo por Ti não existe sem Anderson, ela não é uma igreja, ela é uma empresa e é lamentável, né? Mas eu acredito que está no coração do Senhor, meus motivos são verdadeiros, íntegros e justos diante da presença dEle e vai dar tudo bem. Inicialmente é isso, né? Falei que não sou presidente em nenhuma das duas instituições. O segundo motivo que me leva também a esse posicionamento é o discernimento ao chamamento público que o Senhor tem me feito, sabe? Eu me vejo... Eu preguei isso muitas vezes, eu preguei isso na mensagem que está no YouTube Igreja Pastoral, Igreja Apostólica, Eu tenho falado isso com líderes que caminham à minha volta, mas algumas pessoas parecem que não ouvem, sabe? Não querem ou não estavam atentas a ouvir. O meu... A minha unção para o gabinete pastoral se esgotou. Eu não tenho a alegria de resolver um casamento que está enfrentando um divórcio. Se uma pessoa chegar para mim hoje e falar Pastor Anderson, eu... eu... estou enfrentando uma crise no meu casamento e queria um gabinete. Meu Deus, que sofrimento. Eu não falo isso para a pessoa, mas, cara, um sofrimento mental, sabe? Parece que... A unção do individual, do pessoal, saiu da minha vida. Mas... há uma... euforia ao chamamento público no meu coração, uma alegria, uma unção. Por exemplo, Pastor Anderson, você me dá um tempo no gabinete? Eu falo, cara, não consigo. Pastor Anderson, vamos escrever um livro para proteger as famílias? Vamos. Vamos. Aí eu estou com alegria. Pastor Anderson, vamos começar um projeto ali que... que desperte os homens? Um projeto que não tenha... dono, nem denominação? Então, Vamos. Vamos. Estamos juntos. Então, eu também estou no momento de discernir o que Deus quer de mim, porque a unção pública da entrega do conteúdo, eu consigo entregar. A unção pessoal, eu não consigo. e quando eu olho para a esfera pública, eu falei isso na reunião que eu tive com os líderes da igreja, eu também quero amar a igreja. Alguns líderes que andam comigo, eles não têm nem o chamado, alguns, nem o interesse, nem a unção, ou talvez também nem a coragem de encarar o que Deus me deu estrutura para encarar, que é uma guerra pública, que é pastoreio, né? Martin Luther King enfrentou isso, quando enfrentou a estrutura racista da sua época. A igreja o liberou, né? Tem dois livros dele aqui do meu lado. Não tem só um, o outro está lá dentro. Ah, não, está aqui. Martin Luther King, a dádiva do amor e a autobiografia de Martin Luther King. Então, ele era um pastor batista de uma congregação, mas ele chegou ao momento de discernir que a unção pessoal acabou e ele tinha que fluir numa unção pública, coletiva, social. E a igreja o liberou, ele só precisava voltar para a igreja domingo. A igreja o apoiou e ele foi enfrentar o que ele enfrentou. Sem ele, o nosso presente hoje, né? Talvez ele nem imaginaria que o tiro que ele tinha que levar estabeleceu o que nós estamos vivendo hoje. De positivo, né? Tiro que é ideológico, mas o que é positivo dos direitos humanos, dos direitos dos negros e por aí vai. Então, eu também estou num momento de sofrimento porque eu preciso discernir o porquê eu não tenho mais alegria no pessoal. mas me sobra alegria e euforia para o coletivo, para a entrega. E o último motivo que eu queria ter tratado com vocês antes das eleições, mas eu não queria ser mal compreendido. Ah, o cara quer dar uma cartada agora para ganhar voto e não queria não queria acrescentar esse sofrimento ao sofrimento que eu acredito que já enfrento, sabe? Então, quase todos os meus filhos estão fechando laudos, né? A maioria deles TDAH, há uma hereditariedade no TDAH, assim como há hereditariedade, a genética no autismo, mas não hereditariedade no autismo. Então, o autismo está no gene do pai ou da mãe ou em alguém antes do pai da mãe, então o pai e a mãe podem não ser autistas, mas parte do seu gene pode portar essa questão do autismo e o filho nascer autista e por aí vai. Eu preciso me readaptar com esses diagnósticos, sabe? Essas outras percepções, né? E principalmente a percepção humana da minha vida, da minha esposa, do meu casamento, dos meus filhos, então tem, deixa eu ver, dois, né? Um filho em investigação para saber se é TDAH, se é TOD e tal e dois filhos já com o diagnóstico fechado, né? Eu tive, antes das eleições, eu tive o meu diagnóstico fechado como TDAH combinado com fenótipos autistas, né? E a investigação continuou. Então, o que é pastor Anderson no TDAH combinado? então, no passado, só se pensava no TDAH como a questão da desatenção ou da imperatividade. E o combinado tem tudo isso junto, né? O TDAH combinado, ele é desatento, imperativo e impulsivo. eu sou os três num único diagnóstico. Eu entrei um pouco em crise, sabe? Fiquei uns três dias meio de luto assim, sabe? Caramba, meu Deus. Eu, a minha esposa, aquela pergunta de um milhão, né? Pô, por que que você tá mal com o diagnóstico? Porque eu disse assim, sei lá, talvez o meu sofrimento é tentar discernir a partir de agora, olhar pra mim o que sou eu e o que era o Espírito Santo. Então, conhecem o pastor Anderson pela coragem, por ser direto nas palavras. Alguns de vocês me chamam de profeta, então, eu fui um profeta ou foi a impossividade de um TDAH. Aí, isso me deixou meio em crise, sabe? Aí, a minha esposa falou, cara, eu não olharia por esse ângulo. Eu olharia pelo ângulo que Deus tá usando você além do TDAH. Deus tá usando o TDAH pra glória de Deus, sabe? e a investigação do autismo continuou e provavelmente seja fechado, sabe? Então, seu irmão, seu pastor vai estar acumulado de autismo, né? Provavelmente, se for fechado mesmo, de nível 1 de suporte, que é o TDAH que consegue, que é o autista que consegue desenvolver autonomia, né? Tem o nível 1, nível 2 e o nível 3, né? Que no passado era considerado o severo. Então, o João, meu filho, ele é nível 3, né? Então, ele é não verbal, não fala, tá na fralda e tem suas limitações, né? Ou a ausência da autonomia. Então, se eu for laudado, eu tô no nível 1 e com a questão do TDAH. eu não tô triste, eu tô meio emocionado porque eu tô abrindo meu coração com você, mas isso não é tristeza. O João, por exemplo, a gente não vive em luto, nem eu, nem Keyla. Então, os diagnósticos, o irmão colocou bem aqui, não é destino. Então, isso, cara, não é nada pra nós. e não é uma justificativa, sabe? Mas é uma resposta a muitas coisas assim. Por que que eu preciso me refazer também? Porque isso responde inúmeros traços de comportamento que, cara, sempre foram mal compreendidos na minha vida, sabe? Então, eu vou fazer 42 anos agora, dia 20 de janeiro, se quiser me amar, é só me dar uma faca, uma caneca ou um pacote de café. Descafei nada, de preferência. Fazer 42 anos. Minha vida sempre foi assim. E como pastor, meu nível de sofrimento aumentou, sabe? Seja autista, seja TDAH, um dos principais pontos de sofrimento e de impossibilidades são as relações. Não há um natural ou um fluido desenvolvimento dos relacionamentos. E, cara, como isso já me fez sofrer, sabe? Ou as pessoas me compreendem mal. Pastor Anderson não me ama, o pastor Anderson não gosta de mim. por que ele se relaciona bem com tal pessoa e ele não se relaciona bem comigo. Então, TDAH e autista, ambos têm hiperfoco. Então, você sabe que eu tenho hiperfoco. O assunto é pastor abusador. Você viu que eu não larguei esse osso enquanto eu não resolvi o problema. Você pega ali, cara, eu fico chato. Ah, o assunto agora da semana é o quê? Kleber Lucas é meu hiperfoco. Entende? E as pessoas que estão ao redor, elas não compreendem. Pô, o pastor tá pegando no pé do fulano, do ciclano. Então, meus irmãos, é libertador os diagnósticos como resposta à minha vida. não como justificativa a ela. E o que eu devo a mim, sabe? Eu devo respeito a mim e amor a mim mesmo. E eu preciso me recompreender e me readaptar porque esses 22 anos de fé também foram anos de violência contra aquilo que eu não entendia e o escárnio que eu aceitava de outras pessoas. Então, eu tava falando hoje com a psicóloga que tá fazendo o estudo do meu laudo. Quem é o pastor Anderson Silva? Ela pergunta. Aí eu digo, olha, é alguém que diz que te ama sem dizer que te ama. O que eu consigo entregar a você, meu irmão? Conteúdo? eu consigo pregar cinco horas o evangelho. Meu hiperfoco maior é Jesus, sabe? Mas eu não consigo te dar, talvez, 30 minutos de comunhão. Eu não entendia isso no passado, você não entendia isso no passado e era, cara, horroroso pra todas as partes. A minha linguagem de amor é a fidelidade e o sacrifício. talvez eu não diga a alguém eu te amo. Mas eu serei fiel, sabe? E se você precisar que eu morra por você, eu morro por você. Mas eu não consigo entregar mais nada além disso. E respondendo, né, pra psicóloga lá, eu não consigo ter um relacionamento profundo com a minha mãe. Hoje eu mandei o áudio pra ela. Eu pago o aluguel da casa da minha mãe, eu pago as compras da minha mãe todo mês. pra mim, no meu entendimento de honra, honra o teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Então, a minha compreensão do evangelho que eu devo à minha mãe é isso. O segundo ponto é que minha mãe está solteira há 40 anos, toda a sua carência emocional é a carência por um homem, um marido que ela não teve, não por um filho. e eu consigo resistir à minha mãe em suas necessidades humanas porque sua carência é afetiva sexual. E a carência de uma mãe que não teve um marido ela se torna um édipo emocional pra com seu filho. Então, pra mim, no meu entendimento, o que está acontecendo aqui? Vocês estão discutindo o que? Ah, tá. Bloqueei aqui pra não ficar enchendo o saco. o meu te ama a minha mãe é eu pagar a casa dela e fazer as compras, sabe? Aí, hoje, eu mandei o áudio pra psicóloga que minha mãe me mandou, né? Assim, com todas essas demandas de relacionamento. Eu não me sinto amada, parece que, sabe, você não me ama, parece que não sei o que. Quando eu terminar essa live, parece que você não tem identificação com o outro, sabe? Empatia. O outro tá extremamente carente, quer sua atenção, mas você não consegue entregar. Aí, eu mandei o áudio pra psicóloga das reclamações da minha mãe, né? Inclusive, mandei essa semana o dinheiro da... das compras. Semana passada eu paguei o aluguel. E... também ela não tem, né? As ferramentas pra entender a si ou entender a mim e quer... quer me levar pra esse lugar onde eu tenho que fazer a entrega da requisição afetiva dentro de uma relação. E eu não consigo desenvolver relacionamento com ninguém. Com ninguém. Tem noção disso? Com ninguém. A não ser com a minha esposa e ainda com inúmeras limitações. E por que dá certo? Pastor Anderson, cara, você é pastor, você é marido, você é pai, como que dá certo? A única possibilidade dos meus relacionamentos darem certo primeiro é se a pessoa tiver uma linguagem de honra. Se ela consegue me honrar de volta. Aí o coração consegue se conectar. o segundo ponto é se essa pessoa respeita o meu silêncio. Porque a maioria das pessoas dependem das palavras pra se sentirem amadas. Eu não entrego amor com palavras. Eu entrego amor com fidelidade, continuidade. Eu vou estar calado. Dez anos do seu lado. Calado. Mas é a minha maneira de dizer eu te amo. Eu não consigo ter profundidade de relacionamento com a minha mãe, cara. Com o meu irmão. Com o meu pai que veio me pedir perdão por tudo que fez no passado. Eu não consegui me aprofundar. Deixa eu falar algo que é bem pessoal meu. Nem minha esposa sabe disso. Mas ela vê. Mas talvez ela não sabia o motivo até hoje. nem sei se ela tá vendo a live lá no quarto que eu tô aqui na mesa fora de casa. Eu sempre chego atrasado em compromisso. Sempre. Sempre. Não é desrespeito, não é desleixo. Sabe o que que é? Pânico de pessoas. Pânico de relacionamento. Na minha cabeça. se eu chegar atrasado. Se eu chegar atrasado. Eu não preciso dos protocolos que antecedem uma conversa. Eu chego atrasado e quando eu chegar eu já cheguei e o evento que me esperava ou a reunião que me esperava já tá esperando o meu conteúdo. Se eu chegar pontualmente de eu chegar antes Ah, esse aqui é o fulano esse aqui é o belto. Nossa, meu Deus do céu. Que ressaca no outro dia. Sabe? Assim, no outro dia eu preciso dormir o dia inteiro de tanta confusão neural que isso traz. Sabe? Ou assim, discipulado aqui em casa. Nossa, o pastor aceitou fazer um discipulado na casa dele. Essa aqui ela ficava brava. Tipo, você me paga. Vou te pegar depois. Eu trazia uma pessoa, um casal pra discipular aqui em casa. Aí, ó, essa aqui é a Keira minha esposa. E eu saía. Eu saía pra quê? Pra me esconder no banheiro. Sei lá, tomar um banho. Desconversar. E minha esposa me salva, né? que ela é boa de conversa. É boa de papo. Quando eu saio do quarto, ela já fez a sala. Quando eu saio do quarto, ela já desenrolou a parada, sabe? Já conheceu a pessoa, já sabe o nome da avó da pessoa. Aí facilita pra mim. Por quê? Eu consigo entregar o conteúdo. Eu não consigo ter o relacionamento. então, assim, quase nenhum relacionamento na minha vida funciona. Quase nenhum deles. Porque, acima de tudo, as pessoas precisam respeitar meu silêncio. e é difícil pra qualquer ser humano. A gente foi chamado pro intercâmbio. A gente foi chamado pra se relacionar um com os outros, né? E alguém me perguntou assim, caramba, mas você é pastor. Aí eu falei, pô, como a gente escolhesse ser pastor, né, cara? É porque vocês não têm noção do mau humor de Deus ou do bom humor de Deus, né? Pedro é ordenado o primeiro pastor da igreja três dias depois que comete o pior pecado da vida dele. Sabe? Aí Deus pega um cara com inúmeras limitações, né, e faz esse cara ser pastor. Eu não escolhi ser. Assim, o que eu vejo? Caramba, um cara TDAH combinado, autista. Vai ser pastor? Que loucura, como assim? Primeira Coríntios 1, pra que ninguém se glorie diante do Senhor. Ó, Primeira Coríntios 1, 28, Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou sabedoria de Deus em nosso favor. Então, ninguém escolhe, né? Deus escolhe para que ninguém se glorie. Ah, eu sou, ah, eu consigo, ah, são as minhas habilidades. Não é. Então, o silêncio dos meus relacionamentos sou eu mesmo, Anderson, filho de José Cláudio, Dona Rosa, nordestino, flamenguista, que cresceu em periferia até os 18 anos de idade, passou fome até os 18, sofreu pra caramba, todo tatuado, rock and roll, curte um rap também. O que não te agrada em mim sou eu mesmo. E agora com a cereja do TDAH e do autismo. Tudo que eu não consigo ou você não gosta em mim sou eu mesmo. Tudo que você gosta ou funciona em mim, aspas, é o Espírito Santo. você pode estar aí se perguntando como eu consigo pregar duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas. Porque o evangelho não é propriedade minha, o evangelho é propriedade de Jesus. Portanto, Deus me usa além de mim mesmo. e esse cara, como eu disse, né? Nordestino, filho do Claudio, filho da Dona Rosa, curte rock and roll, curte rap, todo tatuado, TDAH, autista e... o meu silêncio sou eu mesmo e aquilo que eu consigo viver, ensinar, pregar no evangelho é o evangelho além de mim, independentemente de mim. Então, meus irmãos, eu... o ministério, ele também me violou. Eu não me conhecia na plenitude e ninguém também me conhecia, né? Então, as pessoas me cobraram o que eu não conseguia entregar e... eu fui além do que eu poderia também. E eu preciso me refazer, me reorganizar. Me dedicarei, me dedicarei, né? Ao... ao machonaria, alguns outros projetos que continuarei independentemente da igreja local. Vou... volta e meia é... viajar pra ajudar ou pregar na Vivo Portil de Goiânia, São Paulo e Recife porque são igrejas vivas por ti, mas eu não as servi o tanto que eu servi Brasília. Então, eu preciso ficar um ano sem Brasília. Porque Brasília é minha casa, Brasília é a igreja que eu plantei, então, é aqui que tá talvez o meu principal dreno, né? E eu vou me... me refazer. Então, como eu disse no início, não tô desistindo de ser pastor, sabe? não tô desistindo do ministério, não tô desistindo da igreja Vivo Portil, só quero me reorganizar, colocar limites claros na minha vida. Gente, isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. Então, eu já peço profundamente a compreensão de vocês. Não me peça relacionamento, eu não consigo. eu vou entregar o que eu consigo entregar, um livro, uma pregação, uma mentoria, um discipulado, um curso, o conteúdo eu consigo entregar pra você, mas não me chame pra relacionamento. Você vai me matar e eu vou matar você, simbolicamente falando. Se você me pressionar a esse lugar, eu não vou conseguir e você vai se frustrar. Pô, então, o pastor Anderson não é um bom homem, o pastor Anderson não me ama, não gosta de mim, nada tem a ver com isso. Pastor Anderson, como se explica que você gosta de alguns relacionamentos? Por exemplo, o pastor Jack, cara, é um dos meus melhores amigos, primeiro ponto, porque tá longe, lá em Porto Alegre. Segundo ponto, é que a gente tem objetos em comum que pro TDAH e pro autista vai ser a atração do seu hiperfoco. Então, o pastor Jack é um homem de códigos de honra e conduta como eu, gosta do que eu gosto, é franco como eu sou franco, o Dinho, o Diógenes em Goiânia, então, não é que eu desprezo outras relações, é que há uma conexão sem esforço com alguns e com outros você precisa se esforçar por causa da fé. Então, aquilo que eu não consegui não se sinta menosprezado ou desprezado, entenda a minha fidelidade, eu vou ser fiel, sabe, eu vou ser fiel, anote isso, cara, vou fazer 42 anos agora em janeiro, cara, se eu não morrer, se Jesus não voltar, eu vou até os 90, cara, aí eu vou ser fiel à mesma mulher até eu morrer ou até Jesus voltar, sabe, é coisas assim que eu consigo entregar para você, a fidelidade, o exemplo, a continuidade, a firmeza de propósito, a firmeza de objetivo, a coragem para enfrentar o que o cristão evangélico precisa enfrentar, mas além disso vai fazer mal para todo mundo, inclusive para mim, eu não quero mais me violar em nome de agradar pessoas, sabe, percebeu, né, que eu dei uma guinada, foi mal educada no início, foi meio grotesco, meio grosseiro, mas ali talvez foi um, eu tentando parar de me afogar, uma das principais coisas que são terapêuticas para mim, que eu abri mão por causa do ministério, foi o rock and roll, é terapêutico para mim, sabe, alguns de vocês entram no meu Instagram e falam, o pastor endoidou, é metálica para tudo que é lado, é rock and roll, heavy metal para tudo que é lado, gente, vocês conheceram o reverendo Fernando Guillen, ele morava em Belo Horizonte, tinha uma igreja lá em Belo Horizonte, ele, ele, era coach emocional, eu fiz um treinamento de coach emocional com ele em 2017, 2018, mais ou menos, e nesse treinamento ele fez uma dinâmica, tinha 30 pessoas fazendo treinamento, aí nessa dinâmica ele colocou vários estilos musicais para tocar e depois ele entrevistava todo mundo perguntando assim, qual foi a sua sensação? Aí botou louvor, forró, rap e heavy metal, metal pesado, aí perguntou para uma senhorinha lá, falando, o que a senhora sentiu, sensação que a senhora sentiu quando tocou esse heavy metal, esse rock and roll, aí ela falou, pânico, desespero e vontade de morrer, aí ele tomou a palavra com sabedoria e disse, olha como um ser humano, ele é único, ele é especial, ele é específico para Deus, todo mundo tinha que fechar os olhos e as músicas tocavam, ele falou de fato, quando tocou o heavy metal, que eu olhei para a senhora, a senhora se retraiu, entrou em desespero, em sofrimento, mas quando tocou o heavy metal, o pastor Anderson, o ombro dele caiu, ou seja, ele entrou em estado de relaxamento e se inclinou na cadeira, ele entrou em um estado de profundo prazer, profunda satisfação, junta tudo isso, cansaço ministerial, demandas financeiras, laudo pra cá, laudo pra lá, joga tudo isso num liquidificador e cara, não tem como terminar bem, eu não quero, sei lá, enfrentar uma depressão, eu não quero desistir do ministério, ou coisa semelhante, mas diante de todos esses motivos, eu quero ficar esse um ano sem pregar em Brasília e perceber o que Deus espera de mim e como ele espera de mim, eu não concluí a questão da igreja local, amar a igreja local também publicamente, eu estou sendo processado por sete promotoras, alguns líderes e pastores que andam comigo não tem o mesmo chamado que eu tenho, talvez não tenha a mesma coragem, cara, e o mesmo chamado pra um pastoreio violentamente, público, na questão das ideologias, eu estou pronto pra morrer, eu estou pronto pra ser preso, anote isso, se o Lula de fato subir a rampa segunda-feira, não vai demorar seis meses pra eu estar preso, isso é fato, o meu pastoreio, ele não se limita a quatro paredes, ele se limita a Deus me usar pra enfrentar esse grande dragão da ideologia, e quem está me processando, sete promotoras feministas, porque eu escrevi aquele texto potencial demoníaco da mulher, sabe que alguns pastores que caminham comigo recomendaram eu fazer, pedir perdão às promotoras, não, não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu quis dizer, que a mulher tem um potencial demoníaco, ela, sem Deus, é vingativa, dissimulada e manipuladora, é isso que eu estou dizendo, é isso que a Bíblia evangélica diz, é isso que a Bíblia católica diz, quando o Lula volta, se eu já estou sendo processado com o Bolsonaro no poder, com o Lula no poder, eu vou estar preso, porque eu não vou baixar o tom, eu não vou baixar a guarda, eu não vou dar um dedo para um promotor, porque hoje ele quer meu dedo, ano que vem ele quer minha mão, no outro ano ele quer meu braço, no outro ano ele quer meu sermão, ele quer me proibir de pregar a Bíblia toda, e eu não vou, quando o Estado vier com a marreta em cima de Pastor Anderson, a primeira pergunta que o Estado vai fazer é, ele é pastor de que igreja? Aí eles vão dizer, igreja vive por ti, então eles vão ter a quem perseguir juridicamente, mas, se eu não for pastor juridicamente de nenhum lugar, eles vão bater só em mim, então eu não quero o povo que eu amei por anos perseguido, seja por falta de coragem ou seja por falta de chamado, muitos talvez não tenham coragem, não conseguem ser perseguidos, vão mijar nas calças, se forem perseguidos, vão pedir bênção para o Estado, porque essa é a grande marca da besta, o que é a marca da besta? o Estado controlando as liberdades individuais, o ir e vir, a pandemia de Covid-19 foi o grande teste para esse controle estatal do comportamento humano, levanta a mão, baixa a mão, põe a máscara, tira a máscara, pode ir, pode não ir, e isso vai ficar pior num governo totalitário de esquerda, então, eu estou também em sofrimento, porque eu preciso discernir o que Deus quer de mim nesse tempo, de enfrentamento ideológico, um pastor institucional destrói sua instituição, um pastor livre destrói a si mesmo, então, eu já comuniquei a minha esposa, eu estou pronto para ser preso, estou pronto para morrer, estou pronto para qualquer coisa, o que eu amo é Jesus, e se eu for preso, ou se eu for morto, os meus filhos já tem motivos de não se tornarem canalhas, nem vagabombos, meu pai foi preso, pela verdade, meu pai foi morto, pela verdade, daqui a 20 anos, meus filhos têm motivo para se tornarem pastores, eu fugir, pastor, você precisa fugir, eu fugir, fugir de quem? você acha que eu tenho medo de Alexandre de Moraes, de promotor, desembargador, juiz, STF, político, eu vou preso com honra, chamando eles de canalha desde a viatura, na Polícia Federal, chegar na minha porta, eu vou na viatura, chamando eles de meninas do Alexandre de Moraes, chamando eles de canalha da viatura, e dizendo, vai ter algum momento que eu vou estar frente a frente com o Alexandre de Moraes para eu poder chamá-lo de rato, de canalha, de crápula, de ditador? Igreja, eu vivo por ti, esse é um dos motivos pelos quais eu preciso de um ano, porque se eu for o seu pastor, você vai acabar, o Estado vai meter uma marreta em você, e acabar com a sua liberdade, sua autonomia, e muitos de vocês não tem chamado para aquilo que eu tenho, e muitos de vocês também não tem coragem para o que eu tenho, e somos o que somos, eu não vou pedir desculpa pelo que eu sou, porque eu sou conhecido pelo meu Deus quando eu era ainda substância informe no ventre da minha mãe, só um minuto, salmos 139 verso 16 os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os dias os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles, e compreendido para mim é a soma deles, somos o que somos, somos o que Deus escolheu que fôssemos, e eu quero começar a encerrar essa live com o significado do meu nome, por isso que eu não vou pedir desculpa a ninguém, nem a igreja, nem a igreja bíblico do nome Anderson, gente, vocês entendem que soberanamente o machonaria como o meu projeto faz parte do meu DNA divino, quando eu era substância informe, o machonaria já estava no meu destino profético, ouve isso, o significado do meu nome, Anderson, a coragem é uma virtude que só os nobres de alma conseguem sustentar com firmeza, os significados mais costumeiramente relacionados a esse título são o filho do homem ou o herdeiro do homem viril, embora existam outras acepções mais metafóricas que também sejam plausíveis, como aquele que herdou a coragem, trazendo à tona a importância de ser destemido perante as dificuldades da vida. Anderson também elabora um sentido que estabelece conexão entre virilidade e adoração, colocando-a como uma atividade que requer total dedicação por parte daquele que quer bem executá-la. Percebeu? Ah, o pastor Anderson inventou esse negócio de masculinidade bíblica. Cara, tá no meu sangue, o herdeiro da coragem, o herdeiro do homem viril, aquele que estabelece uma relação entre virilidade e adoração. Eu prometo que eu vou sair melhor nesse um ano. Eu tô bem, meu casamento tá bem, Keila é minha melhor amiga. passamos a tarde juntos aqui. Não há crise, né? Nossas crises são de um dia, dois, três, no máximo. Então, a nossa igreja, a nossa igreja, que é a família Silva, ela sobrevive aos percalços da vida, sabe? eu só quero me compreender melhor pra te amar melhor, sabe? E às vezes te amar melhor é te informar o que eu não consigo te entregar. então, talvez você não sabia que eu não conseguia me relacionar. Não consigo, vou estar lá do seu ladinho, mas eu não consigo me relacionar, me aprofundar na relação como você deseja. Mas pra mim tá tudo bem, calado do seu lado, te sendo fiel, não te apunhalando pelas costas, é o meu eu te amo. Então, por exemplo, como Deus é bom, Keila é minha salvadora social, fala que é uma beleza, sabe? Olha como Deus é perfeito, um marido numa latinha de sardinha e uma mulher extrovertida. Imagina, se fosse dois extrovertidos ou dois introvertidos. Então, entenda isso, pastor Anderson, só fala muito se estiver falando de Jesus. só fala muito se estiver pregando. Fora do púlpito, você vai entrar em crise e sofrimento ao criar expectativas ao meu respeito. eu quero pedir um favor a vocês, ser amados na verdade, abrir o meu coração no machonaria, é a maneira de eu dar continuidade a algumas questões da minha vida. o hub social, do qual eu não sou mais presidente no papel, como eu te falei, está com alguns aluguéis atrasados. E eu encontrei uma maneira de, tanto de honrar esses aluguéis, quanto de me ajudar e te ajudar. Resolver três problemas num só. O primeiro problema é que eu vou deixar de pregar todo domingo. Então, aqueles que dependiam da minha produção espiritual semanal vão ficar amíngua, vão ficar meio órfãos de sermão dominical. Ok? Então, eu criei uma ideia para substituir isso aí. Longe do ministério, eu passo, eu paro de produzir não só o sermão, mas paro de produzir financeiramente também o que eu preciso para sustentar minha casa, minha vida. E, consequentemente, parte das finanças que sustentavam o hub viam da minha figura. Então, eu quero amar o trabalho que é feito e é bem feito pelo pastor Flávio e sua equipe, honrando esses aluguéis que estão em atraso. Como, pastor Anderson? Eu gerei só um discipulado para homens, mas ontem o senhor me repreendeu. Falou assim, a igreja é feita só de homens, né? Acorda, macho. E as meninas? E as... e as irmãs? Eu falei verdade, cara, e ocorri hoje, hoje cedo, de manhã, que eu demandei com o designer gráfico, web designer, para a gente poder também abençoar a vida das irmãs. então, o que é que vai acontecer? Eu busquei sintetizar toda a minha vida ministerial, pessoal e familiar em seis meses. Seis temas para a mulher, seis temas para o homem, para resolver caráter, sexualidade, família, casamento, ministério, igreja, liderança e por aí vai. cada tema quatro pilares, né? Ou quatro encontros mensais. O mês, quatro, vai ser toda quarta-feira, eu vou encontrar com aqueles que desejam ser ensinados por aquilo que a gente carrega dentro dos seis temas, né? Então, cada tema vai ter quatro encontros mensais. Prefiro que sejam online, para não demandar esse sofrimento das relações, eu abri uma sessão aqui com os homens para ser presencial com 30 homens apenas em Brasília. Então, eu já dei esse testemunho para vocês, eu estava pregando em Ponta Grossa ao lado de Curitiba há oito anos atrás e eu fui brigar com Deus no meio do mato. Deus, John Wesley, pediu cem homens que temessem ao pecado. eu quero dez homens que te amem, eu quero muito dinheiro e estruturas e eu vou te entregar ao Brasil nos próximos 30 anos. Você não conhecia o pastor Anderson há oito anos atrás quando ele fez essa oração, você conhece hoje, ou seja, Deus ouvia essa oração. então me restam 22 anos para eu apresentar 10 homens ou mulheres também, tão radicais quanto eu que, cara, quando eu estava nessa investigação do TDAH, eu fui consultar com uma psiquiatra, médica psiquiátrica, ela falou bem assim, tu tem desprezo pela tua vida? foi uma pergunta interessante, tu tem um desprezo pela tua vida? Eu falei, não, eu tenho uma plena consciência do meu chamado. Aí ela falou bem assim, cuidado com essa síndrome de herói, sabe, parecia o Satanás falando, eu falei, não, eu não quero ser um herói, eu só entendi qual é o meu chamado e aquele que entende seu chamado vê a morte como lucro porque se eu estou pronto para morrer e a psiquiatra diz que eu sou um cara radical, o que ela diria sobre Paulo? Viver é Cristo, morrer é lucro. Eu falei, doutora, eu não tenho desprezo pela minha vida, eu só entendi que viver é Cristo, morrer é lucro, a morte e inaugura a minha verdadeira vida, então eu vivo minha vida com intensidade de entrega, então eu não quero morrer mesmo estando pronto pelo motivo certo e justo. Então eu quero me imprimir em outras pessoas, eu não quero o cara igual a Edir Macedo, meu amigo, minha amiga me imitando, não, sabe, imitar a minha paixão e não meus trejeitos e não minha personalidade, minha identidade, assim, qual o processo que mudou a vida desse cara? Eu quero trilhar esse mesmo processo e a única maneira, sabe, de eu fazer essa entrega é gerar esse discipulado. então serão trezentos homens de um lado, trezentas mulheres do outro. O bom é quem for solteiro a gente vai tentar fazer um retiro no final, né, pra ver aí se dá bom, porque o estoque de Jeová acabou, as meninas falam, pastor Andes não tem mais homem de Deus, ou os caras do outro lado, pastor Andes não tem mais mulher de Deus, vamos ver, quem tiver solteiro e for um discípulo maduro, aí no final a gente pensa nessa possibilidade. Com as mulheres a Keila vai estar comigo, a gente vai chamar de o clube da mulher guerreira, trezentas mulheres. Do lado dos homens, só eu e alguns outros amigos também, mas vai ser oitenta por cento comigo, que a gente vai chamar de clube da honra. Eu vou já, já tá disponível, ambos discipulados já estão disponíveis, eu vou postar aqui e vocês vejam se faz sentido pra vocês, venha com a gente. Aqui a gente resolve o seu problema espiritual e discipulado, vou te ajudar a crescer como homem de Deus, você me ajuda a honrar os aluguéis da do 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 hub social através da sua inscrição e você me ajuda a comprar o material escolar dos meus meninos em janeiro. então a gente resolve três problemas em uma pancada só. Já foi aí o machonaria barra clube da honra e tá indo agora a mulher. feminaria feminaria.com barra mulher guerreira lembrando que tá limitado a trezentas pessoas chegou em trezentas pessoas a gente vai cessar as inscrições mas fiquem tranquilos tá tão pedindo pra fixar o comentário fique tranquilo quando terminar a live eu vou fazer postagem dos banners no machonaria no feminaria e também aqui no meu perfil pra você se inscrever então é isso não tô em depressão não desviei não deixei de ser pastor não abandonei o ministério só vou tirar um ano de férias remuneradas da igreja Vivo por Ti a sede em Brasília fui laudado TDAH e autista meus filhos estão sendo laudados e a família Silva está se readaptando então quanto mais a gente tá pressionado a gente tem pra poder se ver se perceber se amar se compreender então é isso que tá acontecendo a gente vai se amar a família Silva vai se amar um pouco se curtir mais um pouco vou estar mais perto da vida dos meninos a distância do ministério também afetou algumas questões no meu relacionamento com eles pessoal alguns de vocês me pedindo pix eu vou colocar aqui mas entendam eu não tô esses dois discipulados não é uma maneira de vender nada a vocês sabe eu sou um pastor e um escritor de livros a única possibilidade que eu tenho de gerar renda é ou ser um pastor recebendo um salário ou lançar um livro ou lançar um curso então eu não tô vendendo nada eu me sinto muito amado honrado e respeitado com a oferta falei isso pro machonaria mas lançar esse discipulado pra homens e pra mulher é uma maneira de trabalhar o homem bom ele quer o fruto do seu trabalho então assim não me veja sabe quer ofertar na minha vida que seja por honra eu não quero o seu dó eu não quero sua piedade sabe é amor amém eu aceito é honra amém eu aceito mas eu quero trabalhar eu não sou médico eu não sou advogado eu não sou caminhoneiro eu não sou padeiro eu não sou uber eu sou um pastor e um escritor e continuo querendo trabalhar sabe então se quiserem fazer por honra amém Tiago um discípulo nosso que é advogado também fixou aqui o comentário é o meu e-mail pastor.vivoporti arroba gmail.com é meu pix se quiserem amar minha vida amém mas vou ficar mais feliz se você se inscrever no clube da honra ou no clube da mulher guerreira e a gente está esses seis meses de discipulado consigo te ajudar você consegue me ajudar como um homem trabalhador sustentando sua família e você de lambuja ainda vai abençoar os projetos sociais do hub social e vai nos ajudar a honrar os aluguéis lá que estão em atraso tá bom eu vou deixar as postagens feitas com os banners do 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 discipulado pra homem pra mulheres e também na na minha bio aqui no instagram tá bom obrigado obrigado por me compreenderem não me julgarem peço que nos amem peço que intercedam por nós e orem principalmente pela minha vida e pela minha família a maior parte a parte mais importante e a parte mais difícil é fora do púlpito o púlpito é a parte mais fácil qualquer pessoa consegue fraudar a unção um altar então eu não peço pra você orar pelo meu ministério porque ali é a parte mais fácil é o espírito santo que faz eu peço oração pela minha vida pela minha família minha esposa e meus filhos pra que o senhor nos cubra tá bom e ore pela igreja pra que ela não seja perseguida juridicamente no futuro tá pela ideologia coisa que vai ser muito triste ver o estado dominando nossas liberdades obrigado obrigado por nos amar nos compreender e a gente se vê em breve tá bom lembrando 300 mulheres 300 homens no final a gente quer tirar pelo menos o dízimo disso humanamente falando 30 homens 30 mulheres formadas no caráter de Cristo eu gostaria de ver e a gente dando trabalho pra satanás mundo afora tá bom um beijo Deus abençoe e aí e aí oi